Vitória incontestável. O que é mais importante para manter esse nível? Qualidade dos atletas de treinamento. Tu pode conduzir grupo, mas se tu não tiver qualidade nos treinamentos, não adianta. Depois ela tem que passar etapas rápidas para amadurecer. Ela aprendeu, ela viu o que errou e ela está se reconstruindo ainda, mas se consolidando e passando etapas. A gente fica muito feliz e ele tem que ficar mais feliz. O técnico passa ideias e ele treina. Inclusive eu falei para ele no intervalo, digo, Romero, às vezes a gente fica com vontade de participar bastante do jogo. Fica bem aberto, fica bem aberto que essa bola vai entrar. Eu cometi até uma inconfidência. Às vezes o cara só conta quando acerta, né? Eu falei, tu vai fazer mais. Ele é muito agudo, ele é muito incisivo, é facão. E ele jogou a maioria das vezes pelo centro. Então ele está ainda com um processo de evolução pelo lado. Então, alguém vai dizer, mas o Linese e tal, só o Corinthians está ganhando com essa facilidade pequena. Só o Corinthians. Está certo, Helena? Nos outros...